Olá, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo pra vocês, devido a muitas perguntas, né, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás, explicando, né, desses cartões pra você colocar nas festinhas de bebê. Então, tem muita gente que me pergunta onde eu compro, qual a medida, né, então, já respondendo a todas as meninas que sempre me perguntam, eu resolvi fazer esse vídeo. Esse cartão, como eu moro em Baderi, São Paulo, eu sempre compro na região da 25 de março. Então, ultimamente, tá muito difícil encontrar, porque já procurei nas lojas que eu comprei algumas vezes, que tava em falta. Mas, assim que chegar, eu vou começar a revender esses cartões, porque muita gente de outras cidades, de outros estados, e, às vezes, é uma cidade pequena e não tem esse tipo de cartões pra vender. E as meninas que fazem faixinha de bebê, elas procuram muito por isso, né. Então, eu vou, daqui a uns tempo, eu vou começar a revender também esses cartões. É, devido a muitas perguntas, inclusive, essa semana, uma moça, né, acho que é a Ana Paula, ela me perguntou, Ana Carolina, desculpa, ela me perguntou qual a medida, né, dos cartões. É, eu vou ver aqui, mostrar aqui pra ela, a medida de comprimento, ele dá 15,5 de comprimento. É, de largura, é 7 centímetros, tá. Então, é 15,5 por 7 centímetros de altura, né. É, ele é de, é um, parece uma cartolina, né, um papel cartão, uma coisa assim, mas não é, não sei como chama esse papel, não. O nome também não sei, geralmente a gente compra, é, a gente procura, né, por cartões pra faixa de bebê. Não, né, não tenho nome específico, assim, até agora, não descobri qual o nome realmente dele. E o saquinho que eu uso, porque a Ana Carolina me perguntou, né, qual o saquinho. Eu uso esse saquinho que é 11 por 20. Ele tem 11 centímetros, né, 11 centímetros por 20. Daí eu coloco a, a faixinha, né, do cartão e coloco dentro. Ele fica com uma sobrinha, mas foi o cartão, foi o saquinho melhor que eu achei, né. Eu não achei o outro que, ou era maior demais, ou era menor, muito menor, então eu não tinha como. Esse aqui foi o tamanho ideal que eu achei, porque daí você dobra um pouquinho e fica perfeito a faixinha pra você colocar. É, quem quiser entrar em contato comigo, né, pra fazer alguma pergunta, assim, pode me perguntar, fica à vontade, que eu irei responder com todo prazer. É, ela fica bem legal, a faixa, né, fica bem legal dentro dos cartões. Fica uma coisa, assim, mais, mais, mais bonita, mais visível, né. Fica bem legal, eu acho bem, bem interessante. Fica uma coisa mais, é, profissional, assim, né, fica uma coisa bem bonita mesmo. Eu tenho alguns cartões aqui, né, e eu vou, ver se eu consigo achar em maior quantidade pra mim começar a revender. Daí, quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, através do meu e-mail, pode me deixar mensagem, algum recado, que eu vou responder. Então, é isso, meninas, é, o saquinho que eu uso é esse tamanho. O cartão tem essa medida, né, que o pessoal sempre me pergunta. Pergunta, espero que esse vídeo seja útil pra vocês, que vocês, é, aproveitem, né, tiram algum proveito dele. É, assim que eu conseguir comprar em grande quantidade, eu entra, eu vou avisar, né, que eu já tenho produto. E quem quiser comprar, eu vou começar a revender, porque tem muitas cidades pequenas e distantes que não tem esse tipo de material pra estar vendendo, né. E eu vou começar a vender, então, pras meninas. É, espero que vocês gostem do meu vídeo. Se gostaram, cliquem em OK. Curta o meu canal, se quiser compartilhar também, fica à vontade. Espero fazer novos vídeos e agradeço a todos que estão assistindo o meu vídeo, né. Muito obrigada pela força, pelo carinho, a todos que sempre mandam mensagem pra mim. Às vezes eu não respondo de imediato, eu deveria correria da vida, mas com certeza eu irei responder a todos. É, em especial esse vídeo, né, pra Ana Carolina, né, que ela me perguntou. E tem outras pessoas também, várias pessoas no meu, no YouTube, no meu canal do YouTube, que sempre fazem esse tipo de pergunta. E espero estar nesse vídeo respondendo todas elas, todas elas, né. Muito obrigada, tchau, tchau.